Fala galera, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do Zero ao Topo em Epic Seven e vamos lá, depois que a gente concluiu lá o primeiro vídeo e tudo mais, como já passaram os dias, eu imagino que todo mundo que decidiu começar junto com essa série já deve ter avançado bem mais do que eu vou mostrar aqui, porque como eu tenho outra conta pra jogar e tudo mais, mas acaba meio que eu tô indo bem devagarzinho nessa conta, tanto que eu nem fiz muita coisa depois daquele vídeo, então esse vídeo aqui vai ser pra falar sobre a conexão do luar principalmente e o personagem que vai ser o nosso farmador nas fases, a gente vai usar ele até a certa parte do jogo, depois a gente vai meio que deixar ela pra lá de lado, tá? Então eu vou primeiro falar da conexão do luar, que é muito importante. Conexão do luar, quando a gente começa o jogo a gente tem a opção de escolher um ML do jogo, aí as opções que a gente tem é o Árbitro Víldo de Tenebre Espectral, Ruelho da Luz, Corvos das Trevas, Juiz Akai e Artista Marcial Ken. Pra quem é mais antigo, conhece o que são os MLs, mas pra quem é mais novo, os MLs basicamente são personagens de trevas ou luz, normalmente eles são mais voltados pra PVP, tá? Mas alguns deles acabam tendo uma utilidade grande no PVE, beleza? E aí de todos os personagens que estão aqui, é inquestionável que a melhor opção hoje, até hoje, desde quase sempre, é a Tenebre Espectral. Por quê? Ela é uma oponente muito forte no PVP, até hoje, independente da temporada que você tá jogando, ela sempre é muito forte, sempre tá ali no meta. Mesmo quando ela não está a rank SS do meta, ela tá no S, abaixo disso nunca. E são poucos counters no jogo que ela tem, sabe? E geralmente os counters dela, quando ela entra no draft, não adianta mais pegar os counters dela, sabe? Isso no draft de RTA, que é o Arena em Tempo Real. Já em Arena Contra Bot, GVG, ela é insana, é muito forte, tá? Tá pra sair um buff da Juiz Akaiz aí, que foi anunciado hoje, que vai sair um buff dela, mas ainda não revelaram o buff. Então, eu recomendaria vocês esperarem pra ver, né? Vai que a personagem fica insana, mas eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil, vamos ver. Se não for um rework completo, se for só, ah, agora ela tem um aumento de death, sei lá. Eu acho que o boneco vai continuar inútil, mas tudo bem. De todos da lista aqui, ó, a Artista Marcial Ken recentemente recebeu um buff, ficou legal. Só que ele é um boneco que vai ser usado PVP mais lá pra frente. Juiz Akaiz, se ficar boa, PVP também, provavelmente. Corvos das Trevas, PVP. Rueli da Luz, ela já fica... é interessante porque ela tem um revive na S3, ela revive um aliado com 100% da vida e invencível. É muito bom. Tem uma barreira muito alta, tem uma cura bem legal. Cura praticamente a vida toda, né? Dependendo da vida que você põe nela. Tenebra Espectral é mais pra PVP, mas você consegue usar ela no abismo também. Por causa desse veneninho aqui que ela tem chance de dar. Então acaba sendo bom também. E o Arbitro Wilder que a única função dele hoje em dia é ser um farmador no PvE, só que a gente já tem a Thieria, que é uma personagem que é dada de graça, que é uma excelente farmadora. Então eu acho que o Arbitro Wilder que não é uma necessidade, você pode usar a Thieria, tá? No início a gente recomendava muito ele porque ele ainda era muito bom, mas hoje em dia, do jeito que tá o PVP hoje em dia, é muito difícil você usar ele. Então, e bem raro. Dá pra usar uma vez ou outra e tal, mas é bem raro. Então acaba que a melhor opção ainda é a Tenebra Espectral. Pode ser que com o Buff e a Jusakai fique boa, mas eu acho difícil ela ser prioridade, tá? Então eu vou escolher a Tenebra Espectral aqui. Depois do Buff aí, vocês me dizem aí nos comentários se... Pô, Vitinho, era melhor ter pego a Jusakai, hein? Não sei, vamos ver. Mas acho difícil. Beleza? E aí se vocês não quiserem... Ah, não gostei do visual, Vitinho. Pô, não vou pegar a Tenebra não. Então, aí em segundo lugar eu recomendaria ou a Ruele ou o Artista Marcial Ken, tá? Um ou outro. Eu não recomendaria os outros não. Beleza? Até o Ken, eu acho que eu pegaria... Iria ou de Tenebra ou Ruele. Ou Tenebra ou Ruele. Mas Tenebra em primeiro lugar, tá? Então nessa pontinha aqui eu vou selecionar a Tenebra. Beleza? E aí, pra fazer o nosso modo história... Ah, lembrando que pra você liberar a... Caso você, tipo, mude de ideia e eu quero pegar outro... Aí você tem que redefinir a conexão aqui, tá? É... E aí pra você liberar ela 100%, você tem que fazer essas missões aqui, ó. Chegou ao nível 60 com dois heróis. Despertou três heróis por três estrelas ou mais pra cinco estrelas. Melhoria de habilidade. Receita todas as recompensas regionais de uma história não registrada. Que é algo que você vai fazer depois. É... E chegar na Arena Ouro 5. Aí depois que tu fizer tudo isso aqui, tu libera ela 100% e tu pode usar ela à vontade em qualquer conteúdo do jogo. É... Mas você consegue usar ela agora já no PVE normal. E eu acho que na Arena dá pra usar. Mas na Arena em tempo real não dá. Na GVG eu não sei se dá. Eu acho que deve dar. Não tenho certeza. Mas dá pra... Se você quiser despertar ela, promover pra seis estrelas, Estrelas, você tem que ir fazendo essas missõezinhas aqui, tá? É... E aí depois que você completar tudo, você libera ela. Mas depois que liberar ela, definitivamente não tem como escolher por outro. Beleza? É... E aí a nossa equipe principal no início do jogo vai ser essa daqui, ó. Eu vou vir aqui em equipe. Vai ser a Thieria, que vai ser a nossa farmadora, né? A Thieria é uma personagem de luz. Vou deixar ela aqui. E a Tenebra vai ser a... Nosso DPS principal. Se você quiser usar algum outro DPS que vai ter alguma utilidade maior mais pra frente, Aí você pode usar. Fica a seu critério. Por exemplo, mais pra frente a gente vai usar a... Ou a Carmine Rose, ou a Mercedes, por exemplo. É... Nas expedições mais pra frente. Ou se eu quiser, depende do que você já tem agora no início da conta, tá? Deixa eu ver. Por exemplo, aqui na minha conta não veio nada interessante que eu vá usar. Talvez seja interessante eu já ir upando a Monte Morancy, que eu vou usar lá pra fazer o dragão. Em vez da Destina. Só que a Destina tem uma cura maior e tudo mais. Então eu já acho interessante você usar a Destina pra você avançar com mais tranquilidade a história, tá? Mas aí se você quiser usar outro, a gente já ir upando a Monte Morancy, vai usando a Monte Morancy, tá? Aqui. Que é bom você ter, então, dois... A gente vai ter dois DPS, o Raiz. Por que o Raiz? Porque o Raiz a gente vai usar ele com certeza. A gente vai usar ele na expedição... Em algumas expedições, vai usar ele lá no labirinto. E por aí vai. Aí é melhor deixar aqui... Destina a Tenebra e... E... Tieria, tá? E Raiz. Então esse aqui é um timezinho que vai fluir bem o jogo no começo. Aí a Tieria, é interessante que ela tenha o maior dano pra você tentar passar o mais rápido possível das fases. E a Tenebra e ir logo em seguida. A Tenebra pode ser um Nukerzinho, por exemplo. Seria interessante também. Beleza? Aí tudo vai depender dos itens aí que você for dropando. Tranquilo? Então... Ah, a Tieria, Vitinho. É boa mesmo? Galera, eu recomendo você usar ela o máximo que der como principal farmadora. Até você ter algo melhor na conta pra ser um farmer pra substituir ela. Beleza? Mas no geral é isso. Então, o que a gente vai fazer? Beleza. Peguei a Tieria. Peguei a Tenebra aí. Tô com o Raiz ali. E tenho a Destina. Você vai seguir com esse time até concluir o episódio 1 inteiro. Aqui na aventura. Vamos aqui na aventura. A gente tem o episódio 1. Cadê? Meu Deus, que lento. E depois que você concluir o episódio 1 inteiro, que vai aparecer aqui mesmo. Tá muito lento, Jesus amado. Tá acontecendo o jogo. O que que está acontecendo o jogo? Na minha conta principal isso não demora assim. Meu Deus do céu. O que houve? O que que tá lento assim? Vou até pausar. Caraca, levou mais de um minuto pra aparecer na tela. Eu não sei o que que tá acontecendo isso. Não sei se é porque é a conta nova. Sei lá. Mas na minha conta principal não acontece. Demora assim, não. Então aqui é o episódio 1 inteiro. Vai até o 10. Até a fase 10. Depois que eu completar tudo isso aqui. Vai liberar a história não registrada. Que eu vou mostrar também. A história não registrada. Nossa, que lentidão. Ah, tá. Menos mal. Aí a história não registrada. É o segundo. É a segunda coisa que a gente vai fazer. Que é aqui. Aí vocês vão fazer. Todas as fases da história não registrada. A gente fica aqui. Beleza? Esse é o intuito da conta. É o que eu vou fazer em seguida. Eu vou fazer o episódio 1 inteiro. E vou fazer a história não registrada inteira. E aí eu volto com o terceiro vídeo. Dando outras dicas. Falando do que vocês tem que fazer. Por exemplo. A gente tem que fazer diariamente. Labirinto e abismo. Só que por exemplo. Pra liberar o abismo. Eu tenho que fazer certa fase. Da história. Vai até aparecer aqui. Cliquei no abismo. Ó. Tem que fazer. Terminar. Capítulo 2 do episódio 1. Já vendo? A fase 10 do capítulo 2. Do episódio 1. Então. Só vai liberar quando terminar lá. O labirinto já dá pra fazer. Então todo dia. A gente faz. Uma fase no labirinto. Tá? Isso é o que eu recomendo. Pelo menos uma. Uma entrada. Você tem que gastar no labirinto. Todos os dias. Tá? Pelo menos uma. Beleza? Então é isso. Nossa. Mas tá muito lento. Pra aparecer as coisas. Que que é isso? Quando eu não sabia. Lembrava que conta nova era assim. Não mano. Ou é só aqui que tá acontecendo isso. É. Mas enfim. É isso. Voltou. É. Tá muito lento. Eu acho que é porque. É conta nova mesmo. Aí o jogo deve estar carregando. O tutorial. Sei lá. Enfim. Mas todo dia. Vem aqui. Faz um. Faz a área um. Depois faz a área dois. Algumas áreas você não completa de primeira. Então. E o ideal é que você faça 100%. Tá? Pra você pegar os recursos aqui. Então faz 100% da área um. Depois faz 100% da área dois. Mas pelo menos um por dia. Todo dia. Beleza? Todo dia faz um. Que é pra você poder ter um aproveitamento melhor disso aqui. Porque como isso aqui carrega diariamente. Então se você gasta um hoje. Vai ficar com 4 de 5. Amanhã vai estar carregado 5 de 5 de novo. Então é bom que você fique fazendo aí. Na tranquilidade. Na calmaria. Beleza? Todo dia. Não precisa correr. Eu acho. Na minha visão. Precisa correr. Tipo. A não ser que você queira também. Né? Se você gostar do conteúdo. Se quiser fazer. Até zerar as entradas. Ficar sempre com zero entrada. Fica a seu critério. Beleza? E é isso. Show? Então eu vou avançar com a conta. E aí o próximo vídeo. Eu venho trazer já. Outras informações. Do que você fazer na progressão da conta. Beleza? O primeiro momento. É isso. Eu sou o Vitinho. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tamo junto. Tchau.